Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero dar início a uma nova série aqui no meu canal. Eu quero falar sobre psicanálise e ação de narrar. E hoje eu quero falar especificamente sobre o ouvir, sobre saber ouvir, sobre o que significa saber ouvir uma outra pessoa. Todos nós sabemos que no âmbito da psicanálise é fundamental que a pessoa se coloque diante do psicanalista e fale, narre. Então Freud estabeleceu, por exemplo, que a base técnica da psicanálise, o principal instrumento de manejo é a técnica da associação livre. O paciente deve chegar e falar tudo o que vem à mente sem ficar filtrando através da sua função racional. Claro que se alguém vai chegar e vai falar, é necessário que exista uma outra pessoa que escute. E é sobre isso que a gente gostaria de falar. Então eu gostaria de começar com uma referência bastante antiga, talvez do século V a.C., que se encontra na literatura bíblica. No Salmo de número 32, diz assim, Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Claro que eu não vou aqui explorar a teologia desse texto, né? Não estamos falando de pecado, não estamos falando, ou não interessa agora falar, sobre essa ideia de que esse sujeito entendia que aquilo que ele estava passando era fruta do castigo divino. O que eu acho que vale a pena olhar aqui é que essa referência bastante antiga, ela mostra que estamos diante de um sujeito que sofre, e esse sujeito ameniza o seu sofrimento à medida que ele chega diante de alguém e diz o que se passa com ele, e à medida que ele diz aquilo que se passa, ele encontra alívio nisso. E claro que essa ação de chegar diante de um outro e narrar aquilo que se passa com essa pessoa é permeado pela crença de que esta pessoa, para quem ele diz o que sente, está ouvindo atentamente. Então esse parece que é um preceito bastante importante, não é impossível, por exemplo, que Freud ignorasse isso, né? Sendo Freud judeu, ainda que um judeu secularizado, quer dizer, um judeu que talvez não praticasse ou não praticasse mais o judaísmo a uma certa altura da sua vida, Freud certamente conhecia aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, né? Ou o cânon, o próprio cânon judaico, e talvez tivesse conhecimento de reflexões ou de referências como essa. Muito bem, eu quero ir agora para uma referência literária, né? De um autor mais próximo da gente, né? Claro, do século XX, Michael Ende, num livro chamado Momo, né? Que é a história de uma menina órfã que vive sozinha na periferia da Alemanha, né? É um livro de literatura em infanto-juvenil. E olha que interessante o que aparece aqui, né? Eu descobri esse texto lendo o último livro de Byung-Chul Han, sobre a crise de narração, um livro que ainda não foi traduzido para o português, eu li numa versão em espanhol, né? E você pode acompanhar também vídeos sobre esse tema também no meu canal, né? Há uma série de vídeos sobre este livro. O Michael Ende, que deu vida a essa personagem, né? Diz o seguinte no seu livro. Isso não é nada especial, alguns leitores podem pensar. Ouvir pode ser feito por qualquer pessoa, mas ele está errado. Poucas pessoas sabem ouvir verdadeiramente. E a forma como o Momo sabia ouvir era absolutamente excepcional. Eu acho fantástico isso, né? Primeiro, a sensibilidade do autor para perceber que não é qualquer pessoa que sabe ouvir, né? Ouvir, embora pareça um ato completamente passivo, né? Portanto, desvestido de qualquer exigência ou habilidade técnica de quem ouve, é algo extremamente importante e é algo que talvez a maior parte das pessoas não saiba fazer. E parte do treinamento para se tornar um ou uma psicanalista, passa por aprender a ouvir. E essa personagem Momo aqui, essa criança que, segundo o autor, tinha entre 8 e 12 anos de idade, sabia ouvir como ninguém. E eu sempre me pergunto, o que é saber ouvir? O que é saber ouvir como ninguém? Então, vamos lá. Continuando ainda, citando o Michael Ende. E não é que ela tenha dito alguma coisa ou feito perguntas que inspiraram tais pensamentos nos seus interlocutores. Não! Ela apenas ficou ali sentada e limitou-se a ouvir com muita atenção e interesse. Aqui ele começa a dar a dica do que significa saber ouvir, né? E aqui, Michael Ende diz o seguinte, que você para diante do outro e você ouve, mas você ouve com atenção e interesse. Então, certamente existe na sua fala, ou na sua expressão facial, ou na sua expressão corporal, alguma coisa que comunica para o outro que você, de fato, está interessado. E me parece que você só pode expressar interesse se, de fato, você estiver interessado naquilo que a pessoa tem para dizer. Então, isso é bastante importante. Diz ainda, na sequência de Michael Ende, algumas coisas levam tempo, e tempo era a única riqueza que Momo possuía. Então, essa personagem, ela o via com atenção e interesse, provavelmente porque ela tinha, de fato, capacidade de manter a atenção fixa no outro, e porque, de fato, ela tinha interesse no outro, mas ela também tinha tempo, né? É interessante isso porque as pessoas, nos dias de hoje, estão extremamente atarefadas, extremamente agitadas, extremamente desfocadas, né? Sem capacidade de manter o foco em alguma coisa por muito tempo, né? Então, essa menina, ela tinha tempo e dispunha do seu tempo para ouvir as pessoas. E diz aqui, por fim, mais um trecho. Momo ouvia a todos, os cães e os gatos, os grilos e os sapos. Sim, até a chuva e o vento que soprava nos galhos das árvores, e tudo falava com ela a sua maneira. Então, quer dizer, nós temos aqui uma pessoa que é sensível, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que ouve com atenção, uma pessoa que tem tempo, e uma pessoa que é treinada para ouvir seres humanos ouvindo os animais e ouvindo a natureza. Isso é bastante interessante, né? Porque essa conexão com os animais, essa conexão com a natureza, essa ideia de que existem sons no mundo e que a gente deve estar atento a esses sons que o mundo animal, o mundo vegetal emana, é parte do treinamento que a gente vai ter para aprender a ouvir as outras pessoas. Então, ouvir não parece que é algo tão simples que exige que a gente aprenda algumas habilidades no nosso cotidiano. Por fim, eu gostaria de terminar citando um trecho do belíssimo livro de Beth Milan, psicanalista brasileira, que foi paciente de Jacques Lacan, ninguém menos do que Jacques Lacan. E ela escreveu um livro chamado Lacan Ainda, dois pontos, testemunho de uma análise. De uma forma um tanto quanto ficcionalizada, ou talvez tentando tirar da sua própria memória, na forma como está cristalizado na memória dela, ela narra o tempo em que ela fez análise com Jacques Lacan. E ela diz num certo momento do livro, claro, que ela diz assim, por Lacan ter se exercitado incansavelmente na sua prática, a escuta dele era a mais aguçada possível. E por ser tão aguçada, permitia que fizesse sessões de tempo variável. Então, Jacques Lacan sabia ouvir muito bem. E isso veio do treino, veio do próprio exercício da profissão. Isso fez com que a escuta dele se tornasse aguçada, né? Eu fico pensando num atleta. Um atleta, por exemplo, que corre os 100 metros, treinado pra fazer os 100 metros. Ele treina tanto que ele é capaz de fazer esse espaço de 100 metros numa temporalidade que qualquer um de nós que não tenha treino acha isso absurdo. Não é isso? Bolte, por exemplo, corre 100 metros abaixo dos 10 segundos. Se você fizer um teste, você vai perceber que é impossível pra você chegar próximo disso, né? Mas ele chega a isso, claro, em função da sua condição atlética, em função da sua genética, mais claro, principalmente em função do seu treino, né? Então, tudo é treino, né? Treino, repetição, né? Claro que, lendo o livro da Beth Milan, eu percebo em diversos lugares em que ela, por exemplo, narra momentos em que ela estava no consultório. Então, ela diz algo do tipo, ela chegava no consultório e começava a falar algo e ela se mostrava reticente, né? O Lacan percebia que ou ela estava envergonhada, ou estava constrangida, ou talvez tivesse dúvida se poderia dizer ou contar aquilo pra ele. E, de repente, ele, quando percebia isso, né? Estava ouvindo atentamente, estava atento à expressão corporal, estava atento ao timbre de voz, sobretudo, as reticências que apareciam na entonação da voz. E ele, então, dizia coisas do tipo, Pode falar, minha filha, você sabe que você pode dizer qualquer coisa, você sabe que você pode me dizer qualquer coisa, né? E, aí, então, ela destravava e, aí, aquilo que ela precisava dizer fluía, né? Então, eu acho que a gente tem aqui, nessas três fontes distintas, uma série de dicas do que significa saber ouvir, né? Então, se alguém fala, essa pessoa deve falar e vai falar, principalmente, pra quem sabe ouvir. E, se a gente quer fazer com que as pessoas falem no consultório, é fundamental que a gente esteja preparado pra ouvir o que essas pessoas têm pra dizer. Então, claro, mais adiante a gente vai falar de manejo técnico, né? A gente vai falar de técnica e como é que a gente provoca a fala, como é que a gente instiga a fala. Mas, antes de tudo, é necessário ouvir e ouvir atentamente aquilo que as pessoas têm pra dizer, né? E isso também exige treino e exige algumas habilidades. Espero que elas tenham sido colocadas aqui de forma clara pra vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.